Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje quero falar com vocês sobre DUX, BRB, DUX, Visa Infinity de metal, tem novidade aí no BRB, curta aí pra quem é cliente BRB DUX. Mais pontos, mais força ao seu cartão DUX. E ainda, a taxa de conversão do dólar do DUX, que era comercial, mudou também. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem tem BRB DUX tem tudo, né? O cartão único, completo, só seu. Ele pode ser considerado como o número 1, ou V1. Este nome não, esse nome já é de um outro banco. O DUX é DUX mesmo, é o Visa Infinity DUX de metal, o número 1 do Brasil. O cartão que já se consolida há dois anos consecutivos, sendo o number 1 do Brasil. E como vocês já sabem, nós temos uma playlist aqui no nosso canal, com todas as informações de todos os cartões, conta corrente, banco BRB, curta aí, e também sobre o DUX. Se não me engano, já temos mais de 10, 15 vídeos somente do DUX, falando tudo pra você em lives, vídeos, exclusivos, informando como adquirir o seu BRB DUX de metal. Se você estiver chegando aqui agora no canal, só pra que você saiba, esse cartão, o BRB DUX, ele foi divulgado por mim, em primeira mão aqui, em dezembro daquele ano, quando o DUX estava nascendo. Eu fui o primeiro influenciador digital, aí na sede do BRB, conhecer aí o lançamento do cartão, né? E também a divulgação aqui pra vocês no nosso canal do DUX. Depois que o BRB entrou no canal, o Brasil inteiro conheceu o BRB, inclusive os cartões BRB Card. E o DUX também, no nosso grupo, é um dos maiores em tiragem de cartões DUX no país, né? Os nossos membros e inscritos espalhados pelo Brasil e o mundo afora, com o DUX na palma das suas mãos. E aí, o DUX, como vocês sabem, há um pouquinho mais sobre ele. Ele é um cartão feito de metal, Visa Infinity, junto ao BRB Card. Ele tem aí vários benefícios, como por exemplo, acesso ilimitado à sala VIP do Laude Key, para o titular, os oito cartões adicionais e três convidados por visita, em cada cartão. Acesso ilimitado à sala VIP do Priority Pass, para o titular, os oito adicionais e três convidados por visita. E já no Dragon Pass, recém-chegado aí, acesso ilimitado para o titular, os oito adicionais e três convidados por acesso. Por enquanto, ele está três convidados por acesso, mas quando foi lançado, foi divulgado como acesso ilimitado também. Então, neste momento, os convidados para o Dragon Pass é três por acesso, tá? E os demais, Lounge Key, Priority Pass, limitado para os convidados também. Três convidados por visita, tá? Já o DUX, ainda a pontuação dele na chegada era cinco pontos por dólar gasto no primeiro ano. Agora, após a contratação do cartão, ele mudou aí as regras. Agora, os novos clientes, é quatro pontos por dólar gasto. Independente de compras que você faz pela internet ou pelo site, então são quatro pontos por dólar gasto. Os pontos do cartão DUX nunca expiram. A anuidade do cartão é R$ 1.500,00 e ainda você pode isentar a anuidade do titular do cartão, 75% ou 100%. Gastando entre R$ 15.000,00 a R$ 19.999,99, você isenta 75% da anuidade do titular. Já para isentar 100%, basta gastar entre R$ 20.000,00 ou mais, isenta 100% a anuidade do titular. Os adicionais têm 50% de desconto e não têm programa de isenção para os adicionais. No primeiro ano, tanto o titular quanto os adicionais, têm 12 meses grátis de anuidade para o titular e para os adicionais. O cartão ProYoutPass é um cartão físico, ele recebe na sua casa juntamente com o cartão. Já o Lounge Key, o Dragon Pass, é feito pelo aplicativo através do QR Code. O cartão te dá acesso ilimitado à Salavip BRB Club em Brasília Nacional. E Salavip BRB Club Internacional, ilimitado para o cartão Ducks. A mesma sequência que acontece para o Lounge Key, para o YoutPass Dragon Pass, também para a Salavip Club BRB, é a mesma coisa. E para a Salavip Internacional, também é a mesma coisa. O cartão ainda te dá acesso ao estacionamento coberto, exclusivo, premium, lá em Brasília, no aeroporto de Brasília. E ainda tem 15 dias gratuitos, deixando o seu carro lá coberto, tranquilo, bem premium mesmo, de graça. 15 dias exclusivo pelo BRB. O dólar era comercial e o spread era 4%. Agora a prática é o dólar petax, o mais barato pelo Banco Central, e 4% de spread. Isso tudo para pontos e conversão cambial. Então, para ficar claro para vocês, petax mais spread de 4%. Pontos e conversão cambial. O cartão tem um concierge exclusivo, voltado para o público do Ducks. Então, basta ligar no telefone exclusivo do Ducks, para você falar com o concierge e ter as informações que você precisa, junto ao concierge Ducks. Para contratar o cartão Ducks, basta ter uma renda de R$ 15 mil ou mais, junto ao Banco BRB, e ser aprovado a um limite mínimo de R$ 50 mil para o cartão Ducks. Para isso, basta você ter um relacionamento com o banco, ter reciprocidade para poder ter o cartão Ducks. Quem é cliente do cartão Ducks tem um aplicativo especial e também o aplicativo Curta Aí, onde você tem os benefícios exclusivos para quem é cliente do Ducks. Basta você acessar a página Curta Aí, na opção Benefícios Especiais, clique em Benefícios do Ducks. E aí vai abrir essa imagem para você aí, acumule 4 pontos por dólar gasto e receba mais 3 pontos por real gasto e compras no Marketplace Curta Aí. Isso significa que a cada 1 dólar gasto com o cartão Ducks, você vai ganhar 4 pontos. Mais, a cada 1 real gasto no Curta Aí, no Marketplace, você ganha mais 3 pontos. Isso significa que você vai ter 4 com mais 3, 7 pontos no total. Exatamente isso. 7 pontos, 3 a cada real gasto e 4 a cada 1 dólar gasto. Dando ao Ducks e consolidando ele ainda mais, sendo o cartão número 1 do país. Vamos pegar um exemplo aí para que você veja junto ao Marketplace do Ducks. Lembrando que eu não estou pesquisando o preço, se está barato ou não, nesse site. É apenas uma demonstração para que você entenda, referente a pontuação que o Ducks pode trazer para você. Veja bem, no site do Ducks, na página Curta Aí, na data que eu estou analisando aqui o comportamento do cartão, você está vendo ali, por exemplo, 40% off o iPhone 13 Pro Max. Ele estava de 15 mil por 8.899, segundo o site Curta Aí, junto a Fast Shop com 40% off, segundo aqui a página. Ganha 17.798 pontos comprando este aparelho aqui. Se você faz parte do Curta Aí ou tem o Ducks, vai ganhar 26.697 pontos aqui junto a este iPhone. Mas se você está atrás de um Smart TV, 75 Neo, Samsung, ele está por 14.599 no Extra, você ganha 29.198 pontos. No entanto, se você faz parte do clube ou tem o Ducks, vai ganhar 43.797 pontos. Lembrando que ainda a cada R$ 1 gasto, você ganha 3 pontos por ter o cartão Ducks. Já o Samsung S22 Ultra Preto, caso você queira resgatar ele, ele sai por 468.000 pontos, 943. Mas se você é cliente do Curta Aí ou do Ducks, você resgata ele por 422.000 pontos. É interessante aí, hein? Eu sei que tem membros aí que resgatou ele por 590.000 pontos aí nas páginas, viu? E ainda, quando você contrata o Ducks de primeira mão, recebeu o cartão, ativou o cartão, usou o cartão, você ganha 10.000 pontos de bônus em entrada. Curta aí, conforme a página que eu estou mostrando na tela para vocês. Ganhe 10.000 pontos ao comprar pela primeira vez com o seu Ducks. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, está aí para vocês tudo sobre o Ducks. Dando a ele aí um único cartão. Apenas este cartão. Ele traz para você todos os benefícios que todos os outros cartões têm. Tudo que o Visa Infinite tem, este cartão tem também. Vamos conhecer os benefícios do Visa Infinite e completar aqui a saga do Ducks. Central de atendimento Visa. Visa Airport Company. Ilimitado para o titular. Adicionais e três convidados. Digital Concierge. Visa Luxury Hotel Collection. Seguro para veículos de locadora. Perda ou roubo de bagagem. Visa Infinite Lounge Key. Ilimitado para o titular. Adicionais e três convidados. Visa Priority Pass. Para o titular. Adicionais e três convidados. Emergência Médica Internacional. Médico Online. Atraso de bagagem. Atraso de embarque. Perda de conexão aérea. Proteção de compra. Proteção de preços. Saque emergencial. Cartão emergencial. Cancelamento de viagem. Garantia estendida original. Vai de Visa. Visa Concierge. Do seu cartão Ducks. E ainda uma parte do limite você pode contratar com um empréstimo. Junto a BRB. Entrando em contato com o Central. Pedindo limite de crédito do cartão para empréstimo. Também é possível com o seu cartão Ducks. A taxa de juros do Ducks é a menor entre os demais cartões do BRB. Estando, se eu não me engano, 2% nesse momento na data que eu estou gravando o vídeo. Você pode analisar nos próximos dias com outra taxa talvez. Pode aumentar, pode diminuir. Então, na data que eu estou gravando hoje, dia 14 de setembro, a taxa está em 2%. Ok? Bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas novidades do Ducks. Aqui no canal Cartões de Crédito e Renda. Estando sempre informados. Deixando vocês sempre informados sobre o cartão Ducks. Aqui no nosso canal. E os demais cartões e bancos do nosso canal. Aqui no canal Cartões de Crédito e Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Humberto Júnior, um grande abraço. Idevaldo Ferreira, um grande abraço. Wesley Rodrigues, um grande abraço. Edna Lima, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.